Fala aí gurizado, sem esses 5 movimentos que a gente vai te ensinar hoje aqui no Batera Net, vai ser muito difícil tu evoluir nos rudimentos, então fica ligado nesse vídeo aí que é super importante. E aí galera, meu nome é Juliano Kohling, eu tô falando aqui direto de Londres, do Batera Net, se você curte bateria, se inscreva no nosso canal que toda semana a gente tem vídeos novos, e já vai dando um likezinho ali, aperta ali o likezinho tá, pra ajudar aí a gente continuar fazendo esses vídeos aí pra comunidade baterística. Hoje a gente vai falar sobre algo muito essencial, que são os 5 movimentos que a gente tem que aprender como baterista, que seria uma coisa básica que todo baterista deveria saber, pra gente poder tocar os rudimentos de uma maneira correta, e a gente ter um maior aproveitamento da baqueta, do rebote. Eu, infelizmente, no começo quando eu tocava bateria não conhecia sobre esses movimentos, e me dificultou bastante. Inclusive eu tenho visto no YouTube que tem muito pouco baterista explicando isso, né? Então a galera aqui do Batera Net, a gente resolveu fazer esse vídeo pra vocês, que vai ser super importante, sabe? Eu acho que se tu quer começar a tocar rudimentos, que é uma coisa básica, né, de todo baterista, tu deveria aprender esses movimentos, e treinar eles, praticar eles, antes até de começar a tocar os rudimentos. Então eu vou começar agora pelo primeiro movimento, que seria o Full Stroke. O que é o Full Stroke, galera? Full Stroke é esse movimento que tu vai aproveitar todo o rebote da baqueta, tá? Pra aproveitar o movimento dela todo. No caso, o Full Stroke começa aqui nessa posição, tá bom? Então vamos dar uma vez aqui, eu vou dar um toque, eu vou voltar pra mesma posição do Full Stroke, tá? Dá uma olhada aqui, minha mão, ó, tá relaxada. Não tem nada de tensão aqui, tá? E eu tô aproveitando o rebote, ó, se eu largar, ó, se eu deixar a baqueta voa lá no prato, tá? E esse é o Full Stroke. Pra que que é usado o Full Stroke? Full Stroke é usado pra quando tu precisa acentuar, né, digamos que tá tocando um groove, e tá tocando forte na caixa, e tu tá sempre ali acentuando o 2 ou o 4 na caixa, pra não exemplo, tu vai usar o Full Stroke. Tu vai aproveitar... esse rebote. Tá? Segundo movimento, galera, que é super importante, também, é óbvio, é o Down Stroke. O Down Stroke funciona da seguinte maneira, ele começa na mesma posição do Full Stroke, tá bom? Só que quando tu atingir o pad, ou a caixa, a bateria, tu vai segurar a baqueta, e ela tem que ficar mais ou menos assim, ó, uns 3 centímetros, 4, da pele, tá? Então, vamos dar um exemplo, vai começar daqui, só que tu vai controlar esse rebote. Então, quando chegar embaixo, tu vai segurar. Tá vendo? Tá bom? Por quê? Por quê desse movimento? Vamos dar um exemplo, que tu tá tocando uma música, e tu tem uma nota fantasma depois do acerto. Tu tem que preparar a tua baqueta. Porque, vamos dar um exemplo, se tu tem uma nota fantasma depois disso aqui, tá, que seria um tap, né, ou... Numa música seria uma nota fantasma. Num rudimento seria um tap. Mas vamos dar o nome de tap. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Se eu estiver fazendo full stroke, vai ser impossível. Porque eu vou estar aqui, eu vou fazer o full stroke, e daí eu vou ter que dar um tap. Então, não vai funcionar. Agora aqui... Tá? Tá vendo? Tá bom? Dá um stroke. Aí temos o quê? Temos o tap. Que é quando a gente tá tocando, vamos dar um exemplo, um paradido. Né, que tu tem assentos. E daí tu tem os dedos no meio ali. Que eles têm que tá, claro, né, bem... Com o volume bem baixo. O que que vai acontecer? Tu vai dar só um... Um tap. Então, a posição do tap... Seria... Podemos dizer que começa aqui, né, nos três centímetros do pad. Né, que é quase que na posição down. Na posição final do down. E tu vai dar só um toque. Tá? Então esse seria o down. Desculpa, o tap. Tá bom? Qual que é o outro movimento que a gente tem? A gente tem o upstroke também. Tá? Eu não vou explicar isso aí agora. A gente vai ter outros vídeos que tu vai poder acompanhar. Que tu vai precisar do upstroke. Porque às vezes... Dependendo num rudimento. Ou numa frase que tu tá tocando batera. Tu vai ter que preparar a tua mão. Tá? Pra um outro acento. Então tu usa o upstroke pra preparar o movimento. Pra tu adiantar o movimento. O que que o paradido é? Né, seria... Direita, esquerda, direita, direita, né. Esquerda, direita, esquerda, esquerda. Né. A gente sabe que os primeiros... O primeiro toque direito é um acento. Né. Tá? Tá. 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 Acento. Tá. 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 Aí que vai entrar o upstroke. Vou dar um exemplo pra vocês. Bem devagar aqui. Digamos que eu tô fazendo o paradido, tá? Olha minha mão esquerda agora. O que que tá acontecendo aqui? Eu tô preparando ela pra esse acento que vai vir. Entendeu? Então por isso que é super importante esses movimentos. Porque se tu vai tocar um paradido. E tu não tem esse movimento. Vai ser difícil tu ter velocidade. Claro, tu tá tocando devagar. Nem precisa, Lu. Né? Olha. Minha mão tá... Continua aqui, ó. Essa base fica devagar. Agora no momento que tu tem que acelerar, tem que tocar rápido. Tu tem que ter esse movimento pra te ajudar. Tá bom? Então relembrando. Upstroke. Down. Upstroke. O último movimento, que não é menos importante, é o toque de pressão. Que a gente pode chamar de press roll ou buzz roll em inglês, que é mais usado normalmente Que é esse toque aqui Esse toque tu segura a baqueta e pressiona ela Pra ter esse som E pra que é usado isso aqui? Normalmente é quando tem aquele ufo de pressão, né? Começa a... Difícil fazer no pad aqui, mas eu vou tentar Tá? Então é pra isso que é usado o movimento de pressão Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E super importante esse vídeo Até dou uma outra dica Se teve alguma dúvida do que eu expliquei Coloca nos comentários se tu teve alguma dúvida e a gente vai te ajudar Se tu curtiu o vídeo, vai dar um like Se também tu entendeu de primeira, coloca nos comentários também pra gente saber Porque essa interação de vocês ajuda a gente a criar vídeos melhores E não se esqueçam que eu vou fazer outros vídeos de rudimentos onde eu vou explicar toda a movimentação Certinha, tá bom? Porque pra cada movimento... Pra cada rudimento, desculpa Tem uma movimentação diferente Tá legal? A gente se vê no próximo vídeo aí Valeu Não Mais outro? Mais um? Ahm... Ahm... Ah... Não Demais Vamos embora Tchau 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 Tchau